Olha aqui, eu estou em Batu Caves, tem essa estátua, ela é de concreto, ela não é de ouro, ela se está pintada na cor de ouro, dali tem uns 300 degraus para subir e para chegar ali no templo, e para subir e para chegar lá, a mulher tem que estar, não pode estar com shorts acima do joelho e nem saia, tem que estar coberto, os braços cobertos, colo coberto também. Olha só, que legal. Tem várias lojinhas, vem de roupa, vem de comida, depois quando eu ir embora eu vou filmar direitinho para vocês. Olha só, que legal. Agora eu estou aqui subindo as escadas, para ir lá no templo, olha só, que legal. Cheguei lá em cima, vou filmar para vocês. Olha ali o macaquinho, tomar cuidado, porque ele é um ladrãozinho de primeira. Opa! Olha lá! Eu cheguei aqui em cima, e é a caverna, e é a entrada. Nossa, eu estou morrendo. O senhor está me estendo pelas minhas costas. Olha só, que legal aqui isso. Bem bacana. Nossa, olha que linda, olha com as luzes. E é bem, bem diferente, olha que linda essa gruta. É, é uma caverna, né? Que legal, muito lindo aqui. Olha só, lindo. Muito bonito. Vou tirar mais fotos, depois vou descer, porque eu tenho que voltar para o tour. Tchau, gente. Legal que eles colocam um colar de vinho para mim. Bem diferente, essa cultura que eles têm. Aqui. Agora aqui eu vou mostrar para vocês, uma última vez, aqui dentro do Batuquei, da caverna. Ali eles estão num, eu esqueci o nome, mas é uma tradição, que a cadeira, se eu vim para cá uma vez por ano, daí você tem que tirar o sapato ali. E podem agradecer esse tipo de coisa. Olha só. Que legal aqui. Bom, é isso, gente. Eu? Estou acabada, muito cansada, mas... Essa foi um pouco da Malígia para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do Batuquei. Tchau, tchau. Aqui eu vou mostrar para vocês as comidas que eles vendem, os negócios estranhos. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eles vendem um saquinho. Eu estou morrendo de rome, mas eu não quero comer isso aí, não. Vou esperar mesmo para comer em algum bar ou restaurante que eu achasse. Porque olha só que legal, que diferente o suco aqui, ó. Eles colocam um negócio ali, ó. As pedras de gelo, daí serve depois no copo de plástico. E aí o pessoal bebe o suco assim mesmo. Nossa, eu estou tremendo muito. Preciso ficar de canseira. Olha só, tem suco que é verde e amarelo. Lembre-se, é o Brasil. Brincadeira. Daí tem batatinha, ó. Tem um monte de treco para comer aqui, ó. Nossa, que legal. Vou me intervir aqui no mencinho e vou olhar. Ah, vendi umas roupas indianas aqui, ó. Como eu não quero, eu saí daqui. Vamos lá, o suco. Esse aqui tem até umas frutas, ó. Acho que é limão, goiabinha. Não sei lá o que é aquilo. Que legal, né? Olha só o trabalho aqui. Na madeira. Tudo trabalhado, ó. Que bonito. Gostei. Bem bonito. Agora eu estou aqui dentro do Mercado Central, onde falamos tudo. E é o Mercado fechado. Tem ar-condicionado aqui. Vocês podem ver o fechado. E, graças a Deus, o ar-condicionado não está muito forte. Senão, eu já ia estar com a dor de cabeça gritando. Olha só o condicionado. Que coisa legal que eles têm. Bolsinha. Essa bolsinha é bem bonitinha, hein? Eu só não uso muito essas coisas. Olha só que legal. Esse negocinho aqui de... De garfinha. De pegar... Queria saber quanto que está isso aqui. 15. Ali pra trás tinha um que o garfinho era de plástico e estava 8. Só que plástico, né? É fogo. Quebra que é uma maravilha. Olha só a barraca de doce. Olha só quem... Esqueci o nome dessa Jade. Jade, olha. Só quanto doce aqui. Tem biscoito, né? Caixinhas pra dar de presente. Que gracinha. Suco, Pepsi. Estou com sede de não falando nisso. Um monte de gatinho da sorte. Tchau. Tchau. Mais doce. Uma coisa que eu andei vendo por aqui. O pessoal gosta muito de biscoito e doce. Olha só aqui de perfume. Não sei se é verdadeira, né? Isso aqui. Não são marcas que eu conheço. Guess. Eu acho que é verdadeira. Porque não está barato, não. Tá. Camisetas. I love Caloombo. Aqui o pessoal está aumentando aquele suco lá. As pedrinhas de loucas tirando uma caneca de um balde. É muito engraçado. Estou com sede. Olha só. Mais doces. Bolsa. Olha o tamanho desse. Como que é o negócio disso aqui em português? Esqueci. Bom, vocês sabem, né? Ah, louca. Relógio. Nossa. Olha o tanto de relógio. Nice to hold. Nice to try. On's broken. Considera sold. Ok, então não quebre, porque você vai pagar. Ah, eu comprei um desse marronzinho. E aqui está 3... 3 euros. 15... Da maioria deles dá uns 3 euros. Não é caro. Um escolar... Dezenove cada um. Então, quem fui eu? Vou colar. Tá bom. Cansei já de filmar. Vou... me dar uma olhadinha por aqui. Ver se eu encontro coisa pra beber. E... Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.